Tem novidade no sistema de notificação de multa, quem quiser vai poder receber as notificações por e-mail ou sms. Eu converso agora com o Francisco Garonz que vai explicar pra gente qual é o objetivo dessa medida. Bom dia, o objetivo de termos aqui o sistema de notificação eletrônico é justamente fazer com que o condutor ele receba o mais rapidamente possível aquela informação a respeito de uma infração. E ao termos esta oportunidade de fazer chegar a informação mais rápido para o condutor, nós fazemos com que ele aprenda em cima do seu próprio erro. E qual que é a vantagem para quem optar por esse sistema de notificação eletrônica? A primeira grande vantagem que está sendo oferecida é o desconto, que antes aquele que pagava até a data de vencimento da multa estava em 20% e os que aderirem ao sistema de notificação eletrônica, eles vão passar a contar com um desconto que é o dobro, ou seja, vai passar a ser 40% de desconto para aqueles que pagarem até a data. E o que o condutor que quiser fazer essa opção deve fazer? É, é muito simples. A partir do dia 1º de novembro, ele deverá ir ao site do Departamento Estadual de Trânsito no qual a carteira nacional de habilitação dele estiver registrada. Há um formulário simples em que ele é obrigado a colocar um e-mail e um número de celular. E a partir daí, ele já vai estar integrado ao sistema e as multas deixarão de chegar através do meio impresso e passarão a chegar pelos meios eletrônicos. Muito obrigada, Francisco. Como o Francisco Garonso explicou para a gente, essa medida está valendo a partir do dia 1º de novembro. De Brasília, Paola de Hort. De Brasília, Paola de Hort.